Fala galera, beleza? Seja o menino mais um vídeo. Pessoal, só vim avisar pra vocês que desbloqueou mais um item limited, tá bom? Esse fone aqui vai ser vendido, galera, somente por uma hora, tá? O valor, galera, aí é 150, então tá bem barato aí, galera. Na verdade, tá muito barato aí. Se você quiser comprar, tá, pessoal? Você pode tá comprando aqui, né, galera, pelo meu mapa. Vou deixar o link na descrição. A única diferença comprando pelo meu mapa, pessoal, é que eu vou ganhar uma parte do valor gasto, tá? Uma taxa do valor gasto. E você também pode aparecer aqui, né, pessoal, na parte de Robux que as pessoas gastaram aqui no mapa, tá bom? Se você quiser comprar, é claro, se você não quiser, não tem problema. Você vem aqui nessa parte, tá, pessoal? Inclusive, aqui tem vários outros limited. Inclusive, tem os limited que é 8 bits, né, galera? Que vai virar limited no dia 9, né, de agosto agora. Então, se você tiver interesse em comprar, aproveita aí, tá bom? Tem poucos dias aí. Aí, aqui vai tá, né, galera, o fone, ó, como vocês podem ver. Você vem aqui, né, galera, e compra o fone, ó. E aqui tá 150. Tá muito barato, na minha opinião, pessoal. Então, vou tá comprando aqui. Inclusive, vou tá comprando em outras contas, porque tá muito barato. Então, você vem aqui, né, galera, e compra o item. Você vai estar adquirindo o item normalmente aqui, ó, como vocês podem ver. Aproveita aí, tá, galera? Vai estar disponível somente por uma hora. Depois, vai ficar offline. Quando voltar novamente, vai ser pra ir vender quem comprou, tá bom? Então, galera, ficando por aqui. Até o próximo vídeo.